eu sei Deus, por isso eu nada peço, eu só agradeço. A gente se encontra pra agradecer, não pra pedir, porque se eu creio em Deus, se eu sei Deus, se eu sei que Deus é onipresente, onisciente, como é que eu vou dizer pra ele, ó Deus, você não tá me vendo aqui? Então você não acredita em Deus. Se você acredita na onipresença, onisciência, que sabe tudo e tá em toda parte, como é que você vai negociar? Se você fizer isso, eu te dou aquilo? E é um Deus que quer o seu sacrifício, a dor no joelho, vai andar de joelho por aí? Será que é isso que Deus espera de nós? Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sanga. Três tesouros, três joias, Buda, Dharma e Sanga. Retorno e me abrigo em japonês, Kie, Kie Butsu, Kie Ho, Kie So. Eu volto para, eu me entrego, eu confio, aceito, agradeço. São palavras do professor Hermógenes e são palavras de todas as tradições espirituais. Entrego, confio, aceito e agradeço. É esse Kie. É como uma criança que se joga do lugar alto e sabe que o pai, a mãe, que o adulto que está ali embaixo tem condições de pegá-la. Então, confia, se joga. E é isso que nós temos que fazer em relação a Buda, neste momento zen. Eu me jogo, eu me atiro, porque eu sei que Buda me acolhe. Não vai me deixar machucar, não. Não vai me deixar cair. Não é interessante? Dharma, a mesma coisa. É a lei verdadeira. Eu me jogo, eu me atiro no Dharma, porque eu sei que o Dharma é a verdade. E a verdade sempre nos apoia e nos ajuda. E sanga, também eu posso me atirar na sanga, que é feita de bons e boas amigas. Pessoas que verdadeiramente você pode confiar. Às vezes você pensa que não, mas mesmo aquele que você acha que é um traidor, uma traidora, é um bodhisattva disfarçado a nos mostrar o caminho. Essa foi a frase que eu mais gostei desde que eu encontrei o budismo há mais de 40 anos. Todos que você possa encontrar na sua vida e todas as situações que você possa passar na sua existência são organizadas por Buda, pelo ser desperto, pela sabedoria suprema e são seres iluminados, disfarçados a apontar o caminho. Bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui. Eu acabo de voltar de Vitória. Voltei ontem à noite. Vitória é uma cidade muito bonita, mas eu não visitei a cidade. Eu fui para uma cidade próxima, um município próximo chamado de Ibirassu. Ibirassu celebrou um mosteiro que celebrou 50 anos de existência. 50 anos. Chamava-se sempre de mosteiro Zen Morro da Vargem, que é o nome do morro onde fica o mosteiro. E o templo se chama Zen Kodi, Zen do Zen, do Zazen, da meditação, né? E Kô é a luz. E o templo da luz do Zen. Muito bonito, né? E a montanha até tem o nome, a montanha da nuvem branca. Muito linda. E o monge Dai Jubichi, que é o reverendo de lá, ele ficou 50 anos como abade. Chegou mocinho, foi para o Japão, tem fotos dele bem mocinho, era magrinho, sabe? E ele ficou, acho que, cinco anos no Japão, voltou para o Brasil. E essas terras, ele e os amigos dele compraram para fazer um mosteiro Zen mesmo, há 50 anos atrás. E tem fotos antigas, bem interessantes. e muitas pessoas vieram do Japão, dos Estados Unidos, da Europa, de toda a América do Sul e, evidentemente, aqui do Brasil. Então, ficamos reunidos mais de 100 pessoas, os monges, as monjas e os discípulos, leigos, homens e mulheres que estavam lá, alguns que estão com ele há 50 anos. Uma coisa bonita, sabe? E ele, então, despediu-se do seu cargo de abate. Ele vai ser um conselheiro do templo, não vai embora, mas ele se despediu do cargo de abate. E o que ele fez recentemente, que nós inauguramos também no último dia, que foi ontem, domingo de manhã, foi um templo que se chama Daibutsuji, Grande Buda, Templo do Grande Buda. Ele fez uma estátua gigantesca, branca, de um Buda, nem sei quantos metros de altura tem, diz que é a maior do Ocidente. A maior estátua de Buda do Ocidente. E do lado dessa estátua, ele construiu um templo, que se chama Templo do Grande Buda, que é uma sala muito boa, muito confortável, porque eles não permitem que as pessoas que vão visitar o mosteiro, que entrem no mosteiro. O mosteiro fica dentro da montanha, uma subida, uma rampa bem difícil de chegar. Então, ali fora, pela estrada da 201, você consegue ver o Grande Buda, tem um tori, que se chama uma armação de madeira vermelha, e tem esse Buda gigantesco do lado, e dez outros Budas brancos também do lado dele, e à esquerda, de quem olha de frente para o Buda, construiu-se esse templo, uma joia. E dentro, uma estátua de duas toneladas de madeira maciça, uma cópia do Grande Buda Branco, mas de madeira. Uma coisa linda, 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 linda. Então, foi feita a inauguração desse templo. A gente faz preces, a gente entoa hinos, joga flores no caminho, chama sangue, espurifica o chão com flores e com água. É muito bonito. E muitas pessoas, lotado, 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 lotado. Não tinham pessoas laicas, só os praticantes do mosteiro, aqueles que são praticantes em que receberam os preceitos. Embora, naquela área, tem uma multidão de pessoas que todos os domingos, principalmente, era um domingo, vão visitar o Grande Buda, tirar a fotografia, se tornou um ponto turístico, talvez o principal ponto turístico de vitória, do Espírito Santo, atualmente. Então, é uma coisa muito bonita, muito agradável. E eu estava fazendo uma gravação no meu Instagram e, de repente, apareceu uma senhora com um marido e me mandava beijinho de longe. E toda alegria, ela disse assim, eu vi no Instagram que a senhora estava aqui, eu vim correndo, eu moro numa cidade próxima e venho correndo para tirar uma foto comigo, cumprimentar que ela me segue aqui na Rádio Vibe Mundial, que ela me segue também nas redes sociais e que queria muito agradecer, toda comovida, muito lindinha. e eu fiquei muito feliz de receber, de saber que o meu Instagram, lá no meio do interior do Espírito Santo, tinha acessado uma senhora de uma cidade próxima que pegou o carro e veio correndo poder assistir essa inauguração. Então, foi muito auspicioso, muito agradável e teve, no primeiro dia aqui na sexta-feira, nós começamos com celebrações, a primeira em honra ao fundador, o fundador honorário do templo, que é Niwa Zendi, que é um abade do Japão, uma pessoa muito querida, que eu servi no Japão quando eu estava lá e uma das coisas que eu fiz foi ser atendente dele em algumas cerimônias muito específicas e ele que ajudou aqui o Brasil, inclusive, que mandou Moriama Aroshi, que é o monge que reconstruiu o templo aqui em São Paulo, na Liberdade, foi uma pessoa que realmente cuidou aqui de nós, aqui do Brasil e é considerado o abade, o fundador do mosteiro lá de Biraço, do templo. Então, primeiro fizemos uma prece por ele, 33 anos do seu falecimento, agradecendo tudo o que tem feito por nós aqui no Brasil. A segunda prece foi os 50 anos do mosteiro, todas preces muito intrincadas, bonitas, gostosas de participar. Por bem, eu tinha, como eu já tenho 77 anos, isso é uma monja muito antiga, então eu tinha um banco para me sentar bem confortável, porque os outros ficaram sentados em ceisa, sentar em ceisa, vocês sabem o que é isso? Você tem que sentar em cima dos seus calcanhares, você ajoelha e senta nos calcanhares, no começo é gostosinha, depois vai passando, vai ficando doloridinho, até que fica muito doloridinho e eu já passei por isso e no começo eu não tinha calos nem no joelho nem nos pés, lá quando eu cheguei no mosteiro no Japão, mas com o tempo cria-se calos e aí não dói mais, você aprende a lidar com aquela posição, foi bem interessante, então eu estava muito confortavelmente sentada atrás de monges muito importantes da nossa linhagem e passamos dessas duas primeiras cerimônias, à tarde tivemos mais cerimônias, tivemos uma, a cerimônia que seria a entrada do chusso, que se chama, a pessoa que vai ser o responsável pelos monges em treinamento e era um jovem monge de Minas Gerais e ele foi lá especialmente para fazer essa cerimônia e ele e o amigo dele que estavam juntos, foi muito bonito, foi tudo muito lindo e depois o professor deles que é um monge lá das, os Endas Alterosas que chama, que fica aí em Belo Horizonte, Mokugen Roshi, fez a palestra do Dharma sobre Budidharma. Budidharma é um personagem importante, é considerado o fundador do Zen na China. O Zen já estava na China há muitos anos, quando chega esse personagem que já tinha mais de 60 anos, ele veio da Índia para a China e o imperador que gostava muito do budismo porque tirava ele do jugo, quer dizer, da pressão que o confucionismo e o taoísmo faziam sobre os administradores, as lideranças, ele aceitou essa nova religião para ele ser mais livre, no seu governo, ele poder tomar decisões. então ele muda para o budismo e ele já é um praticante budista que fez muitos templos, mosteiros, tradições e quando o Bodidharma chega, dizem para ele, chegou um homem santo, ele falou assim, mande, vem aqui, vem aqui, vem aqui, e reuniu toda a corte e o Bodidharma chega lá, tem mais de 60 anos, não é uma criança, fez uma viagem difícil, está cansado e o abade, e o rei pergunta para ele assim, escute o imperador, né? Eu tenho feito bem para o budismo, mosteiros, traduções, eu tenho méritos, não tenho? E o Bodidharma vira-se para ele e fala assim, não mérito. Um está falando do ponto de vista do relativo, o outro do absoluto. Não tem certo e errado, mas ele está dando uma visão mais ampla. Você não faz o bem para ter méritos, para ganhar medalha, você faz porque é alguma coisa que vem de dentro de você, né? O imperador falou, mas então o que é sagrado para você? E ele disse, nada. Nossa! Ele está falando de novo do absoluto, se tudo é o sagrado manifesto, da menor partícula ao maior espaço, como é que eu vou qualificar e dizer, isso é sagrado, isso não é sagrado. De novo, estão falando de pontos de vista diferentes. O imperador vai ficando bravo e diz para ele, quem é que está à minha frente? E ele diz, não sei, pronto, acabou. Então a conversa não deu certo e ele vai seguir as instruções que o professor dele lá na Índia tinha dito, não fique no meio da política, não fique no meio dos ricos, dos poderosos, da aristocracia. Vai ensinar as pessoas a fazer zazen. que é esse programa, Momento Zen. Ensine as pessoas a entrar em contato com a essência de si mesmo e ao despertar. Então ele atravessa o rio amarelo e vai até o mosteiro de Shaolin, que já existia o mosteiro de Shaolin, e fica numa caverna durante nove anos, virado para a parede. Nove anos em zazen. E aí ele começa a dizer, aí aparece um discípulo e tal. Agora o que é interessante é que ele dizia que o mais importante era estes momentos zen da nossa vida. Que não é ficar decorando o texto, não é ficar rezando, invocando muita coisa, mas você entrar nesse silêncio profundo do espaço vazio da sua própria mente. onde tudo acontece, mas há silêncios, pausas, como nas músicas. Ele é considerado o fundador do Zen, porque o budismo já existia na China há muito tempo, mas ele é o primeiro que vai falar do Zen, que é o que a gente fala aqui na Rádio Vibe Mundial, que eu torno possível a pessoas que não vão ao meu templo, pessoas que não vão ao mosteiros, que não vão ler livros budistas, que têm o mínimo de conhecimento do Zen, que é meditar. É uma meditação tão profunda e sutil que a gente nem de meditação chama. Então, essa é a minha função aqui na Rádio Vibe Mundial, levar para vocês, que muitas vezes não vêm me procurar no templo, que não vão viajar para o Japão, não vão para a China, não vão para os Estados Unidos, para a Europa, mas que estão aqui em São Paulo, no Brasil e que de todas as partes do mundo assistem este programa. Eu torno de uma maneira simples e acessível a qualquer pessoa os ensinamentos do Zen. Mas não são os ensinamentos, é a prática do Zazen. Então, sente-se da metade para a frente da sua cadeira, em direita a coluna vertebral, os ombros para trás e para baixo, inspire suavemente pelas narinas, deixe apenas o ar entrar, não puxe, e solte bem devagar pela boca, abrindo a glote e fazendo um som, procura fazer essa respiração o mais longo e suave que puder. Isso, gente, é o Zen. Não é pensar nem não pensar, é estar presente no presente. Diga, Nilo, temos companhia? Temos muitas companhias. Aroshi, lá do Zendô, no Brasil mesmo, veio, já a senhora estava falando de cerimônias, perguntaram o que é a cerimônia de origan-e e se é só para budistas. A origan-e, essa é uma palavra muito bonita. Origan significa paramita, haramitsu, significa atravessar, chegar à outra margem. Então, a gente faz na primavera e no outono, nós vamos ter agora dia 22, é o origan de primavera. Então, é o momento dessa mudança de estação onde o dia e a noite têm a mesma duração e que nós dizemos que é mais fácil você acessar a margem da sabedoria, do bem-estar e da tranquilidade quando o dia e a noite têm equidade. Essa mente da equidade é a mente Buda, onde não é isso melhor, aquilo é melhor, mas que existe essa harmonia, esse equilíbrio. Então, o dia do equilíbrio, que são os equinócios, são os dias que fazemos essa cerimônia de origan-e, que é atravessar para a outra margem, sair da mente do sofrimento, da dor, da angústia e acessar a mente da tranquilidade e do bem-estar. Então, nós vamos ter dia 22, lá no templo, no bairro do Pacaembu, a gente vai ter essa cerimônia de origan-e, vai ter zazen para iniciantes, às 11 horas da manhã. Acabou zazen para iniciantes, preparamos a sala e temos a cerimônia de origan-e, a gente reza e convida todos os espíritos de todos os lugares, do sofrimento, da dor, da insatisfação, aos celestiais completamente satisfeitos, aos briguentos, todos. A gente invoca que todos venham à nossa sala e a gente cria uma mesa que é como se fosse um banquete, com alimentos de todas as espécies, do mar, da terra, enfim, tudo que possa existir de alimentos para que possam ficar satisfeitos, que nada falte a ninguém. Então, fazemos essa prece que é para os vivos e para os mortos, porque às vezes nós não ficamos como espíritos famintos, insatisfeitos. Minha mãe tinha uma expressão antiga que dizia saco sem fundo. Conhece gente assim? Por mais coisas que você está faltando, está faltando, só reclama, né? A gente fala como se fosse uma sacola que você cortou o fundo, você dá coisas preciosas, mas aquilo escorrega para baixo e a pessoa sempre tem uma sensação de falta. Então, a gente chama todos esses espíritos para que eles fiquem insatisfeitos. Então, é uma prece muito bonita. E depois dessa prece, vai ter uma palestra, um canto bonito da monja Reixin, que sabe cantar, muito lindo, músicas sacras, budistas, japonesas, de uma harmonia belíssima, e vai ter uma pequena palestra do Dharma e vai ter um bazar às pessoas da comunidade, porque a gente está precisando de dinheiro, sabia, gente? A nossa comunidade está com necessidade, inclusive, não é só para construir o templo em Campos do Jordão, não, para manter a casa aqui em São Paulo. Então, a gente está pedindo que quem possa contribuir, que venha participar no dia 22, agora de setembro, que é o início da primavera, para nós é primavera, é primavera, primavera, verão, outono, inverno, estamos saindo, é porque o tempo aqui está tão esquisito, está quente, o inverno quente, a gente até esquece que passamos o inverno e vamos entrar na primavera, mas a gente vê que está tudo florido, vocês viram os IPs que bonitos? Lindos. O IP amarelo é o símbolo, a árvore símbolo do Brasil, gente, e a gente no Jardim do Templo tem um IP amarelo, está velhinho, mas ele tem florzinha, está tudo ficando amarelinho. Então, é isso, o origam, essa cerimônia de atravessar, de chegar na outra margem, de fazer a travessia do sofrimento, da insatisfação, do desconhecimento para o conhecimento, para a verdade, para a sabedoria perfeita. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Ruxi, o Davi está mergulhado nos 108 contos e parábolas orientais. Sim. E aí ele diz assim, onde é que foi? Aqui. No conto Mu, o padre do deserto diz assim, nós sabemos Deus. Como podemos pedir qualquer coisa? Como podemos reclamar e querer fazer trocas com o Criador? nossas preces são apenas para bendizer o sol, o céu, a lua, a vida. Aí o Davi pergunta, o que ele quis dizer com nós sabemos Deus? Está em contato com o sagrado, você não está separado de, se você tem fé e se você sabe que Deus é onipresente, onisciente, onipresente, se ele está presente em toda parte. ele está aqui agora com você Davi, ele está aqui conosco nesta sala, ele está aqui conosco nessas palavras que eu estou falando e que você está ouvindo. Onipresença, isso está em toda parte. Onisciência, sabe de tudo. Não precisa explicar nada para Deus. Embora a gente fale com ele, ontem no avião tinha um moço que sentou ao meu lado e disse, monja, eu converso muito com Deus, quando eu acordo eu falo com ele e peço uma poção de coisa e de noite eu peço desculpas pela minha intimidade, eu queria uma relação tão íntima com Deus, eu até reclamo dele. Então, é como você se relaciona com o sagrado. E esse padre do deserto é um padre do deserto, tem uma ordem religiosa que chama padres e madres do deserto, eles vivem em solitária eles se encontram duas ou três vezes por dia apenas para entoar preces de agradecimento, não é para pedir nada, eles não escrevem cartas para a família, não recebem cartas da família, vivem em reclusão, completa reclusão, cada um deles tem um aposento, a comida é trazida neste aposento, eles lavam, depois os pratos tem uma piazinha e devolve para quem trouxe, não fala com quem trouxe e a única vez que se encontram é para orar e são cantos belíssimos, cantos maravilhosos, e algumas vezes de tempos em tempos eles podem se encontrar e conversar, correr, brincar e nunca falar de assunto que leve a, política não pode falar, nunca falar de assuntos que leve a discussão e a desagravo, mas falar de coisas boas, falar do bem, por isso que diz, a gente se encontra para agradecer, não para pedir, porque se eu creio em Deus, se eu sei Deus, se eu sei que Deus é onipresente, onisciente, como é que eu vou dizer para ele, ó Deus, você não está me vendo aqui? Então você não acredita em Deus. Se você acredita na onipresença, onisciência, que sabe tudo e está em toda parte, como é que você vai negociar? Se você fizer isso, eu te dou aquilo? E é um Deus que quer o seu sacrifício, a dor no joelho, vai andar de joelho por aí? Será que é isso que Deus espera de nós? Então esse padre do deserto, foi muito interessante estar com ele, ele precisou de uma licença muito especial para sair do seu mosteiro onde ele já estava há mais de 40 anos, ele não era um novício, e ele foi permitido vir para o Zen Center de Los Angeles porque ele praticava Zazen, ele recebeu um livro, o Zen, ele leu esse livro e começou a praticar na sua cela, e recebeu a autorização do seu superior para passar um mês conosco, e foi muito interessante essa experiência desse padre do deserto, eu sei Deus, por isso eu nada peço, eu só agradeço. Bênçãos ilimitadas a cada um e todos vocês que nos acompanharam hoje no Momento Zen, a rádio que toca a sua vida, Rádio Vibe Mundial. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que todos possam despertar. E aí o